O quarto homem da fornalha já chegou Vamos cantar Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor O Deus eterno, Deus nosso Deus tremendo e poderoso Adorei Ó cantem-nos a Deus Toquem música ao nome seu A sua glória está sobre Israel E este lugar é um pedacinho do céu O Deus que leva as nossas casas O Deus que cura e que salva Deus que liberta e transforma E é o seu povo da vitória Deus que impara os abandonados Deus que solta os prisioneiros Regue de um monturo necessitado Prepara uma mesa no deserto Ele é tremendo e é valente Ele é o Deus dos frentes Deus que na batalha vai à frente Que enche uma cor, a cabeça da serpente Que entenderá o trono do seu poder Ele que exalta e pode rebater Ele também pode estar É poderoso, seu nome é Jeová Ele é fruto, Ele é Ele é, Ele é O Deus que nunca falha Ele é, Ele é É poderoso na batalha Ele está aqui e quer se tocar Levante a mão, Jesus quer te curar Deixa Ele te usar Receba a bênção e dê glória Sinta o seu toque agora Sinta o seu toque agora Sinta o seu toque agora Levante a mão e receba a vitória Sinta o seu toque agora Sinta o seu toque agora Sinta o seu toque agora Levante a mão e receba a vitória E com as mãos levantadas Adoro o quarto homem da fornada E com as mãos levantadas Adoro o quarto homem da fornada E com as mãos levantadas Adoro o quarto homem da fornada E com as mãos levantadas Louvem a Deus Ele é Cavaleiro do céu Ele é Ele é Deus presente, Emmanuel Sinta o seu toque agora Sinta o seu toque agora Sinta o seu toque agora Levante a mão e receba a vitória E com as mãos levantadas Adore o quarto homem da fornada E com as mãos levantadas Adore o quarto homem da fornada E com as mãos levantadas Adore o quarto homem da fornada E com as mãos levantadas Adore o quarto homem da fornada Adore o quarto homem da fornada Ó glória, ó glória Aleluia E com as mãos levantadas E com as mãos levantadas E com as mãos levantadas